Humberto Dantas chama atenção para escândalos na Justiça do Brasil. Olá, Humberto. Olá, olá amigos, olá Fabiana. É, Fabiana, hotel. Vida de quem viaja, né? Ainda aqui por Curitiba, cidade muito legal, muito bacana. E essa semana, Fabiana, nós fomos surpreendidos. Eu particularmente não fui e eu tenho avisado disso aqui há muito tempo. Pela notícia que o STJ afastou cinco desembargadores do Mato Grosso do Sul por escândalo de venda de sentenças. E as figuras bonitinhas vão ter que usar tornozeleira eletrônica e coisas desse tipo. É, Fabiana, é tratamento igual a quem é acusado de corrupção e bandidagem. Porque isso é bandidagem. Acusado, tem que julgar, tem que ser fiel ao que manda a regra. Mas o que eu quero dizer, Fabiana, é que efetivamente a gente precisa, de fato, sempre prestar infinitamente mais atenção aos órgãos de justiça quando o assunto é corrupção. Gostem ou não gostem da afirmação. Por uma razão simples. São servidores de carreira que se escondem por vezes, não todos, obviamente. Os honestos cumprem seus papéis. Os desonestos se escondem nas proteções que as leis lhes dão, por razões óbvias. E aí, associado à estabilidade e ao extremo poder. Estabilidade e extremo poder é algo que precisa existir. Muito poder e muita estabilidade para alguns cargos. Mas sobre estes, a justiça e a lei têm que pesar de maneira infinitamente mais pesada. E não é o que acontece. Então, estes casos desses desembargadores aí são a exceção. Mas a gente sabe que, infelizmente, por mais que a corrupção não seja a regra, talvez a gente tenha que prestar muito mais atenção no Ministério Público e no Poder Judiciário do que a gente possa imaginar. E que bom que alguém está prestando atenção e está punindo. O julgamento a gente espera para ver o que acontece. Avança, democracia. Avança.